Vamos lá, torna a dor! Os olhos, olhares, nunca constrairei, só por ti, eu te guardo meu, só por ti, eu desejo só da dor, torna a dor, pra você, 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 torna a dor, pra você. Tô na hora vai chegar, você não vai morrer, teu destino, é só pra você, torna a dor, 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 pra você, tor A nossa perdida na esquina Por você Estou chamando meu rancor Pra você Eu desejo contador Contador Pra você Só eu sei Estou chamando meu rancor Pra você Eu desejo contador Todos os outros Pra você A casa vai cair Você não vai morrer Seu destino É sofrer A casa vai cair Você não vai morrer Seu destino É sofrer Falando Seu destino Seu destino Seu destino Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.